Qual dos dois é o impostor? Você já sabe, Caramelo? Então vota logo! Hum... Então vocês acham que o impostor é o Spike do Like? Interessante! Vamos ver o resultado! Spike do Like não era um impostor! É! Vocês erraram! O único impostor aqui é quem ainda não deixou o Like! Caramelo! Mas relaxa! Agora vocês vão embarcar na nave espacial da Felicidade! Aqui do Lucão, é claro! Com shorts do YouTube! Começando! Lu! Esse menino resolveu fazer o número 2 no meio de todo mundo! Um banheiro de... Vidro? Mas é um banheiro de vidro mágico! Quando ele entra aqui no banheiro e clica no botão, o vidro fica fumê! Ai, eu também queria fazer o número 2 na frente de todo mundo! Ah, não queria não! Mas eu queria ser convidado pra essa festa de arromba! Essa é uma festa de arromba da África! Pum, pum, pum! Quem que foi convidado pra cá? Vem, vem, vem! Quê? Um burro! E de burro, esse moleque não tem nada! Ele consegue dividir a boca dele no meio! Que parada bizarra! Outra coisa que eu achei muito bizarra no shorts foi isso aqui! Essa menina tem uma peruca de cabelo boné! Aí ela pega, esconde o cabelo original dela, o que não faz sentido nenhum! Coloca uma peruca de boné com cabelo! Aí parece que o cabelo dela é lindão! Nada faz sentido no shorts! Esse americano tava fazendo uma live! Enquanto o amigo dele tentou trollar ele! Ele não percebeu que tinha um do lado dele! E aí foi chegando o do lado dele! Fantasiado de fantasia de terror! Mas ele não viu que... Machucou! Essa escada rolante é a mais difícil de subir no mundo! E ela fica localizada aqui, nos Estados Unidos! Olha só isso! Você tem que ter um QI avançado! Tem que ser um gênio da movimentação das escadas! Enquanto uma vai, você tem que colocar o pé na outra! Pizarro, moleque! Foi! Foi! Tudo bem! Gênia! Outra gênia é essa menina no basquete! Esse adulto tentou desafiar ela, falando Ah, eu sou o pró! Mas não! Ela é mais pró que ele! Pegou a bola aí! Hardcore! And the master the piece of basqueteball! Vídeos que automaticamente nos dão ansiedade! Esse maluco tá entrando num buraco, no meio de uma represa E passando pro outro lado dela E esse aqui tá provando que é gangsta de verdade! Ele escorregou na escada Mas nada aconteceu! Você não tá preparado pra isso! Eu também não tava! Ele pega uma agulha Coloca no olho de um cervo Tira uma camada protetora que tem no olho do cervo Na verdade eu achei até que era um bode O jogo de passar por baixo da corda Nível extreme hard O cara começa passando por baixo dessa... Tá, ele tá fazendo uma preparação Fiquem espertos! Dobrando o joelho pro meio Começou a bater palma Pra você vibrar junto com ele Batendo a palminha Passou Passou a metade da perna O que que esse cara tá fazendo? Ele tá se movendo centímetro por centímetro Arrastando o pé Ok, isso tá muito bizarro E tem pregos embaixo dele Se ele cair ali ele pode morrer Então gera toda uma tensão Ele tá conseguindo Ai cara, como isso? Ave Maria, que coisa bizarra É um gênio Outro gênio é o pai desse moleque Ele fez uma montanha russa da vida real Usando uma banheirinha de bebê Água Isso que é o verdadeiro cinema 4D Esse é o gelado Quando a Crash fala que tá sozinha em casa Ele sai pulando tudo Ele é muito gado Ele precisa chegar na casa da Crash O mais rápido possível E nem se importa com a sua vida Tem medo de ir pro céu E esse é o sapato que o gelado usa Ele tá na moda Olha aí É, olha só Dá pra usar? E esse é o sapato na vida real Ganhou vida Que barulhinho fofinho Gênios da matemática 5 mais 5 mais 5 é igual a 550 Não é Mas esse moleque Ele é um gênio E pode provar Essa garota Quis se achar melhor no futebol Então ela trolou o molequinho Só que ela não sabia Que esse molequinho tinha que ir pra um Os gringos são bizarros Eles acham que a gente acredita nisso Uma cobra dentro do apartamento Aham Eu vou deixar você com vontade Em 3 segundos Começa cortando chocolate A ASMR Ai Que vontade de comer isso Ai pega Coloca num pote Esquenta ele em banho de água maria Joga na forma Coloca um pózinho com açúcar Faz a massa Seu cão caramelo Pega o donut Afunda na massa Crocante Coloca Pra fritar Não cara Para Isso é meio sacanagem Eu sei E foi desse jeito Que as cabras Aprenderam a fazer o Bé Jogada de futebol Aqui a prova Desceu a bola Direto na mochila O gatinho é pedreiro Desceu na construção Na obra Tá fazendo a massa Subiu Ixi Esse gatinho vai congelar É um pedreirão Patinha tão limpinha né O dono que se lascou Isso é um asiático Gravando vídeo Com um pau de selfie O tempo Tá até Relampejando Isso aqui Relâmpago o tempo inteiro Ele gravando Um supra vermelho Carro do Veloz e Furioso Meu Deus do céu Vamos ver o resultado disso Ave Maria Como que o cara Grava um vídeo desse Parece que até que é de cinema Com um pau de selfie E um celular Que isso? Tá muito gangsta Eu posso provar Por que gato tem sete vidas Esse gato vai pular Sei lá véi O quinto andar Sobreviveu Bateu num fio E saiu correndo Quando você vai num restaurante E ele tem Uma tela 3D Pra servir a sua comida Isso realmente Assustador E bizarro Parece um Deus creme Certo de uma comida O vovô de 70 anos Que tem a movimentação Dos deuses Ele tem a mira cavalo Calibrada E consegue se desviar Com a movimentação Se fosse o loucão ali Já tinha apanhado Vídeo que o seu cérebro Buga Essa menina Ela pegou a bola de basquete Que jogaram na direção dela Muito suspeito Tá? Joga a bola Arrebece E acerta na cesta E ainda na cabeça da outra Eu não consigo acreditar Que isso é verdade Você tá entendendo O que ela fez? Não, né? Eu também não entendi Não entendi nada Como esse cara Que coloca a mão na água Tá num parque aquático Tá se fazendo de gangsta Mas ele Ele tá trolando a gente Não é possível Como ele fez isso? Ou esse caminhão Batido andando Como que o caminhão Tá? Ah, agora entendi Olha onde esse macaco Tá colocando a mão Ele não deveria Tá irritando esse gorila Colocando a mão Nesse lugar Ok Isso é bem bizarro Colocou de novo O gorila ficou pistola Saiu correndo atrás dele Não encontrou nada Mas também Olha o popozão desse gorila Quando a menina Quebra o recorde De descer escadas Na velocidade da luz Ela até parece O Barry Allen Versão feminina Decedora de escada Se existisse um recorde Pra isso Ela teria quebrado Eu acho que ela quebrou Ou Ela quebrou a perna O Lucão já foi num lugar desse A vegetação flutua sobre a água E aí parece até uma Uma areia movediça Sendo bem sincero pra vocês Se eu fosse um soldado Seria mais ou menos assim Eu arremessaria a granada Cairia do meu lado E eu e meu amigo F no chat pra gente O coletor de resíduos De Tóquio Ele faz drift Deslizando pelos asfaltos Das ruas coletando E esse daqui Fez uma pegadinha de malo É o malo do lixo Domina o lixo E todo mundo tem muito medo Porque Uma saco de lixo Flutuando é bizarro Na frente do cara Pá Quero de cruza com a Maria Todo mundo tem um tio Que se mete onde não é chamado Aquele tio que quer ser o legalzão Esse cara também Se meteu num brinquedo de criança E foi de F Que brincadeira sadia O menino arremessa o skate dele Em direção ao mar E fica preso A menina faz a mesma coisa Só que O dela não O dela não fica Como fazer uma taça de cristal explodir Começa a gritar igual um maluco Não funciona Megafone Pega a frigideira Claro que não ia funcionar com a frigideira Só tem um jeito É A voz dela é realmente muito ruim E aí explodiu Pro Players de ping pong Nunca duvide deles Eles são loucos Jogou a bola Foi pro outro lado Mas tinha um pro lá Olha essa jogada Absurda Quando um bulldog Completa quatro aninhos de idade Ai que fofura Ele tem o bolinho A velhinha E agora ele vai comer o seu lanchinho E ficar muito feliz Igual um rockstar Tá bom Essa menina Ela tá carregando com ela Umas Foi pro outro lado O que que esse cara tá fazendo mano Não é possível que ele Não Ele é o Tarzan O que que foi isso Os asiáticos Eles inventam absolutamente tudo E esse asiático Inventou o separador de molho Você Que está comendo A sua comidinha Com molho que você odeia Coloque o separador E E veja a magia acontecer Tirando o molho da sua comida Isso foi bizarro Mas Mais bizarro que isso É um trenó de galinhas Essa mulher Foi um trenó de galinhas Ela quer ir pra onde? Pro Natal do Galinheiro E esse aqui Tem um tênis cofre Dá pra guardar tudo Num tênis de cofre Tipo carregador de celular Meia Telefone Pen drive Até mesmo Um carnivete Desafio Pare o cachorro na figurinha Você tem que parar esse doguinho Na figurinha Tá conseguindo? Você consegue? Você é gandista Vamos? E agora o desafio É pegar o Lucão Porque O Lucão tá indo nessa Um abraço E bom Deus